Talento, carisma, alegria do Ricardo Nakase Boa tarde a todos Com muita alegria, obrigado Com muita alegria retorno aqui a São Caetano Pra trazer um pouquinho da mistura Que são as apresentações que eu costumo fazer Pelos eventos da colônia japonesa É uma grande alegria pra retornar todos os anos Aqui neste evento que sempre recebe com uma grande Calorosa É um grande caloroso abraço Bom, pra começar Quero trazer hoje uma canção Que foi lançada por um BKC Foi um brasileiro que foi para o Japão Ele foi lá trabalhar E ele conseguiu fazer, né Lançar esse single No estilo da música um pouco mais tradicional Então vamos começar com a canção Tayono Ismael Aí,よろしくお願いします Jornando Ismael Tornando Be structure Então vamos começar Porque já vamos começar Eh, You Tornando Beでき Amém. 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 Amém.